Picharrinho solto aí, ó, aqui no parque de Minas Gerais. Olha, muita melodia, hein? Olha o picharro batendo. Olha lá ele. Não sei se vai dar pra ver. Vem no meio da árvore ali. É isso aí aqui, pichebeiros e passamentos. Muita melodia do picharro solto aqui, hein? Picharro na natureza aí, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.